Hoje tivemos o sorteio da fase de grupo da Champions League temporada 2022 barra 2023 Esse é o grupo do Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e esse time aí que eu não sei o nome Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Mais um treino do Paris Saint-Germain e vamos ver o que Neymar e o Mbappé aprontou hoje né Vamos para o vídeo Mais um treino básico aí do Paris Saint-Germain né Mais para aquecer a musculatura e jogadores também fizeram ali o seu treino na academia Jogadores bem unidos, bem divertidos, sorrindo muito durante todo o treinamento né Então foram poucas imagens que o Paris Saint-Germain soltou Onde aparece aí o Neymar, o Messi, o Mbappé, o Sérgio Ramos e os demais jogadores né Tá aparecendo aí na tela para vocês agora também algumas imagens do treino mano Poucos lances, quando sair o vídeo completo lá no Paris Saint-Germain Eu trago aqui os melhores momentos para vocês do que o Neymar aprontou nesse treino beleza Beleza